Música Boa tarde, senhores pais, alunos, responsáveis, funcionários da escola municipal professora Mércia Margarida. Eu sou o policial Marcílio e através da polícia militar trabalho com essa comunidade, com o PROED. O PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas, é um trabalho conjunto e cooperativo entre a polícia militar, a escola e a família. Temos como valores ensinar aos estudantes habilidades para tomadas de decisões seguras e saudáveis. Assim, construir um mundo melhor, onde os jovens possam conduzir suas vidas de maneiras seguras, longe do abuso das drogas, da violência e de outros comportamentos prejudiciais e perigosos. Entre os dias 12 e 17 de julho, a escola municipal professora Mércia Margarida está desenvolvendo um projeto de combate e prevenção ao uso de drogas. E a polícia militar é a parceira desse projeto. Drogas lícitas ou ilícitas prejudicam a sua saúde. Um recado do policial para vocês. Fiquem seguros e sejam responsáveis. Diga assim a vida e não as drogas.